Música Horário não, é questão só de quantidade. No inverno tu vai regar, por exemplo, uma vez por semana, seria suficiente. No verão, de duas a três vezes, dependendo da intensidade do calor. Se for uma semana muito quente, de repente vai ter que regar três vezes por semana. Não tem nada a ver horário do dia, se tem sol, se não tem sol, se de manhã ou de tarde. Quando tiver tempo, de preferência a água da chuva, se puder, separar. Música Oi, meu nome é Cleo. A gente vai aprender hoje a fazer um bolo de cenoura. A cenoura é colhida da nossa horta aqui mesmo, do condomínio. E é uma receita bem saudável, prática de fazer e muito gostosa. Bom, os ingredientes para o bolo de cenoura são três ovos, duas xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, três cenouras média, uma colher de chá de sal, três xícaras de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó. E para a cobertura a gente vai usar uma lata de leite condensado e três colheres de achocolatado em pó. Primeiro passo é descascar a cenoura. Vamos descascar a cenoura. Picar ela no liquidificador. Meia xícara de óleo. Três ovos. Duas xícaras de açúcar. Uma colher de chá de sal. Agora vamos bater esses ingredientes. Agora a gente mistura a farinha e o fermento. Três xícaras de farinha. Enquanto eu estou preparando aqui, o forno já está aquecido, porque ele precisa estar aquecido quando colocar o bolo no forno. Misturar bem, não é necessário bater. Untar bem a forma, para ele não grudar. Despejar a massa. Agora levar ao forno por 20 minutos, 25 minutos no máximo. A cobertura pode ser feita depois do bolo pronto, porque não é necessário colocar a cobertura no bolo quente. Então a gente pode, depois de pronto o bolo, preparar a cobertura. Pronta a cobertura. E espalhar bem sobre o bolo. Bom, aqui está o nosso bolo de cenoura, com a cenoura da horta, do condomínio, né? Está pronto o bolo. Vamos cortar agora. Serviço. Utilizar o tempo livre para mexer na terra. É o que fazem seu hênio e seu elígio. Eles nasceram no interior e hoje vivem na cidade. Ambos cultivam hortaliças no terreno atrás de suas casas. E consideram esta atividade um hobby e também um exercício para a mente e para o corpo. Bom, a gente já teve ideia, antes de construir a casa, a gente já procurou um terreno maior assim para poder fazer a horta. Até para ocupar o tempo depois, quando estivesse aposentado, né? Então, em 2004, 2005, quando a gente comprou o terreno, a gente já procurou um terreno maior para poder fazer essa horta. Olha, me interessei desde que eu casei, né? Sempre na infância a gente já fazia essas coisas que a gente aprendeu na colônia mesmo, né? Mas desde que eu casei, assim, desde 2002, maio de 2002, a gente pôs uma horta ali. No começo ela não produzia muito bem, porque a terra era muito fraca, né? Mas agora a gente sempre foi alterando coisas, colocando coisas verdes debaixo, as sobras, né? Algum adubo orgânico, algum esterco de galinha. E hoje a gente está produzindo bem, praticamente dá para dizer que está boa, né? Eu descobri, não sei onde eu li, em algum lugar, que tinha umas minhocas californianas, que eram as minhocas especialmente para esse fim, né? De compor esses materiais orgânicos. Daí fui pesquisar na internet e achei. Achei um site lá que vendia minhocas. Daí comprei umas minhocas, são umas minhoquinhas vermelhinhas, que funcionam muito bem, sabe? São bem rápidas, assim, na decomposição desses materiais orgânicos. Bem mais rápido que as outras minhocas que eu tinha. A gente sente diferença nesse sentido, porque a gente usa praticamente só as coisas orgânicas, produtos naturais, né? Então é uma coisa assim que tu sabe que tu come e não tem problema nenhum para consumir, né? É uma terapia. É uma terapia e é saudável. Eu faço meus exercícios aqui, inclusive, né? E é saudável, né? Porque a gente está comendo salada fresquinha, sem inseticido, né? Eu me sinto bem, foi uma terapia muito boa, porque isso faz bem a saúde, né? Porque a gente tem que se movimentar um pouco. A gente não praticamente consome nem a metade dessas coisas. A gente dá alguma coisa para o vizinho, alguma coisa para os irmãos, alguns cunhados, né? Então a gente não faz uso de tudo, mas a gente usa mais um hobby final de semana para ter o que fazer, né? O que me falta aqui, que eu falei, né? É irrigação. Que a próxima etapa agora é colocar irrigação. É interessante colocar, tu não precisa estar regando todos os dias, né? A gente pode sair e não precisa deixar ninguém. Ora, a minha ideia, aqui não tem o que aumentar, né? De repente um dia, se tiver mais condições, ou tiver aposentado, comprar uma chaca para produzir mais coisas, né? Porque eu sempre gostei de fazer isso aí, desde a infância, né? Lugares menos convencionais também podem ser usados para o cultivo. É no próximo bloco.